Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Disney's Aladdin ou Aladdin do Mega Drive para os mais familiarizados. Eu sou a Ayu e hoje nós estamos na nossa segunda parte da jornada e eu já estou gravando direto, por isso que a gente começou o do bônus. Então vamos lá. Vida, hoje eu estou com a sorte boa. Nossa vida! Caramba! Gente, eu sou muito ruim nesse bônus, vocês não imaginam. Ah, no último vídeo a gente pegou a fotinha do Abu, a carinha dele. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem o bônus, só que o bônus é o mesmo, porque a gente está na mesma cidade, tem a agraba, então o bônus é o mesmo. Por isso que eu falei que a gente só tinha dois tipos de bônus, que é esse aqui e o da caverna, tá? O da caverna é um pouquinho mais chatinho de pegar o timing, mas ele é mais curto. Esse aqui é mais fácil, mas é mais longo. Vamos lá. E o que acontece no bônus é sempre fixo, tá? Não tem RNG. Ah, não acredito. Vocês vão ficar sem ver como que é o fim do bônus. Mas basicamente o bônus é só pra você ganhar a conquista no Retro Achievement em uma vida. Com as duas metades do escaravelho, Arladin foi pego pelos guardas. Você não vai fugir dessa vez, ladrão. É a calabouça do sultão pra você. Olha a cara da Jesus. Ah, liberte esse prisioneiro pela ordem da princesa. Ih, será que ele vai libertar? Desculpe, princesa. Você vai ter que falar isso com o Jafar, hein? Ih, rapaz. Jogado no calabouço. Arladin só pode pensar em Jasmine? A garota do mercado. A garota do mercado. Será que ele teria ao menos uma chance com a princesa? Rapaz. Contem aí nos comentários. Vocês já conheceram a garota do mercado? Ou garota, né? Se você preferir assim, né? No seu caso, for um garoto. Mas vocês já conheceram o seu garoto do mercado? Ou sua garota do mercado? No seu garoto do mercado? Ai, meu Deus. Traduções, localização e dublagem. Are you, Richard? Enfim, vamos embora. Ó, cuidado com esse bicho aqui. Ó, ele tá ali em cima. Se ele colocar a cabeça dele de volta no lugar, ele vai explodir, tá? E os ossinhos dele são muito chatos, porque ficam dando dano em você. No último vídeo eu expliquei um pouquinho dos itens, tá? O que cada item faz. Alguma dúvida? Só ir lá, dar uma olhadinha. Ah é, até esqueci de falar. Também recomendo que todos os dias vocês venham aqui na Elite, porque tem várias coisinhas diferentes. Vários Let's Players muito interessantes. Tem o Apolo, tem o Esu, tem o Chaps, tem o Ranquino, tem o Owen e o Edric. Olha só, eu vou morrer aqui pra vocês pra mostrar aonde tem a outra vida, tá? E vamos morrer. Famoso Morte Lenta. E morrer. Din, din. Vambora. Certo, a gente tinha pego ali o... Como que chama? Checkpoint. A gente desce aqui. Volta aqui. Epa, olha o que apareceu ali em cima, ó. Com um brilhinho estranho ali. Vamos voltar. Opa. Yeah. Mesmo que você não esteja vendo a vida, se você ouvir um yeah, é sinal que você pegou uma, tá? E lembrando que são apenas nove vidas nesse jogo. Mesmo que... Mesmo que você saiba onde tá a localização de uma secreta, você não vai pegar porque você vai perceber que elas param de aparecer. Então, onde ela tá escondida e não dá pra ver, você vai ver que você vai passar lá e não vai fazer o barulhinho do... Yeah. É. Ok. Essa aqui foi a primeira fase que eu comecei a ter dificuldade nesse jogo quando eu era criança. Eu morria bastante. Ainda tenho certa dificuldade, né? Porque a... A... Ele dá pouca energia, né? E tem bastante inimigo. Ó. Aqui tá o vendedor, se vocês precisarem, tá? A gente não vai gastar nada nele. Estamos economizando. Igual na vida real. Cuidado com os morceguinhos, eles tiram bastante vida. Ali pra cima não tem nada, então... Continuar por aqui mesmo. Ok. Aqui é bom, ó. Esse cara aqui... Já tá com as maçãs de longe mesmo. Nem precisa chegar perto. Pra evitar de... Fazer assim também aqui. Evitar de você morrer. Cuidado com esse cara aqui. Mata o outro primeiro. Senão ele vai explodir. Deixa eu tomar dano pra... Chuchu. Mais um bônus. Ovo é engraçado, né? Maçã. Faz tão bem. Ninguém é que gosta. Ó. Checkpoint. Parte de fazer piada ruim aí. Checkpoint. Eita, caí. Checkpoint. E subindo. Subindo. Ariba-riba. Eu nem me lembro dessa parte no filme. Eu me lembro de pouquíssima coisa do filme. Então eu não sei como que funciona. Se tem essas caveirinhas no filme ou não, né? Eu lembro... Na verdade eu lembro mais de uma série que passava na TV quando eu era bem criancinha. Do Al... Ó. Uma caveira explodiu em algum lugar. Uma série que passava na TV quando eu era bem criancinha. Na Disney Cruise. É... Do Aladim. Eu achava bem legal. Não lembro de muita coisa, mas eu lembro mais da série do que do próprio filme, né? O filme eu assisti uma vez só pra nunca mais. Tá certo. Vamos subindo. Ó. A gente já tá com 41 gemas. E eu ainda gastei lá no vendedor no primeiro episódio pra mostrar pra vocês. Então a gente teria 46 já, tá? Lógico, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês indo nesses lugares. Pode ser que eu perdi alguma pelo caminho? Pode ser, né? Nunca saberia isso. Noite da Arábia e o dia também. Aqui, ó. Quatro geminhas pra coleção. Eu... Se eu fosse vocês, eu deixaria pra comprar só em caso de necessidade mesmo, tá? Porque pode ser muito útil no fim do jogo. E... Saída. Saída. Nossa, gente. Nossa, gente. Nossa, gente. Nossa, gente. Vai em frente, garoto. Leve nada além da lâmpada e você vai poder retornar com o tesouro. Já vai logo. Eu tô morrendo aqui. É bem mais fácil roubar a lâmpada de um rato como ele do que da caverna dos tesouros. Aí o narrador disse, caverna dos tesouros. Enfim, vamos pra tão falar da caverna dos tesouros. Aqui eu diria que as coisas começam a complicar um pouquinho, tá? Mas não muito. Ó, cuidado com essa estátua, ó. Ela é... Eita, tem uma coisa aqui. Ela é traiçoeira, ó. Quando você fica de costas pra ela, ela atira pedras em você. O objetivo da tela é achar essas estátuas aqui e acabar com elas, beleza? Vou subir ali de novo com as duas espinhas e vou voltar. Aqui a gente cai. E o coração. Cuidado com esse peixe, tá? Que ele aparece e atira em você. Às vezes não dá tempo de você tomar o hit, que ele vai te atacar e pular ao mesmo tempo. Pra você cair na água, tá? Você meio que dá um pulinho meio flopado, assim, digamos assim. Enfim, essa tela tem muito morcego. Muito morcego. Demais. Exageradamente, ó. Tem um aqui e já tem outro aqui. Não precisava de tudo isso. Ih, mais um aqui, ó. Não precisava de tudo isso. Ó, tá vendo que tem mais estátua lá por cima. Então é pra lá que a gente vai. Certo? Os morcegos, eles morrem também com... A maçã, tá? Só que você tem que atirar de longe. Ó, consigo matar ela também. O morcego voltou. Tem muito no seu... Ai. Será que é porque eu matei com a maçã? Ai, ele volta. Bom. Enfim. Dois corações e... Uma... Acho que era uma gêmea e agora teve outra. Tá. Aqui tá tendo um pequeno deslizamento de pedra. Coisa normal. Um pequeno avalanche. Pegamos o bônus do gênio e uma gema. Bônus do Abu. Aqui é o segundo que eu falei pra vocês que tem, né? O segundo tipo. Mais rápido, porém mais complicado. Aqui ficam vindo uns fantasminhas, mas... Só dar cabo da vida deles, tá? Aqui o seu maior problema é você os morcegos. Ó, tá vendo como ele é filha da mãe? Aqui é porque quer... Acabar com a sua existência. Esperar o bonitinho ali. Pronto. Coração, coração... Coração... Ai, ai. Diz pra mim... Por que essa estátua em mim me ataca? Enfim. Prosseguindo, ó. Pegamos aquela estátua que a gente tava lá embaixo e via ela apertando pra cima, ó. Tá vendo? Aqui é aquele local. Checkpoint maroto. Pronto. Estatuazinha bem da filha da mãe. E... Nossa última estátua, tá? Ah, deixa eu ver se é aqui. É aqui, ó. Você subindo aqui pra você matar a estátua... Aqui, ó. Tem o vendedor. Então, se você precisar, já sabe onde vir, tá? O vendedor não tem todas as fases. Então, cuidado com o que você vai fazer. E agora a gente vai pro boss. Dois corações. Dois corações. A gente pegou dois ali porque o jogo já sabia que era boss. Esse aqui é bem facinho. Eu não sei se dá pra matar ele com a... Não, não dá com maçã. Então, a gente vai com o... Com a nossa espada mesmo. Uma porrada. Ele é bem fácil. É só você atacar quando aparecer. O Cid Ovo, ele não tem muita dificuldade nos bosses. A dificuldade dele é nas fases mesmo. E... Vamos com o nosso tapete. Ó, três corações. A nossa dificuldade aqui são os peixes, tá? Os peixes são muito traiçoeiros nessa parte. Eu não sei se eu vou morrer, mas... Se você tentar pular exatamente no momento que eles te atacam... Você acaba não conseguindo pular direito, igual eu falei. Então, eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui. Ó. Eu consegui antes dele me atacar. Aê, boa. Quando a gente chega aqui, o certo seria subir por aqui, ó. A gente vai subindo aqui. Só que... Tudo na vida tem uma alternativa melhor. Então, você entra pela pedra, ó. Você cai aqui, ó. Ó. Ah, já peguei uma gema. Bônus. Coração. Ah, deixa eu morrer aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Mostrar onde tá a outra vida. Tadam! Então, a gente tava ali, né? Onde tem uns três corações. Três corações. E... Ai, ai. Chegamos aqui, ó. Onde eu falei da pedra. Aí que tem uma gema. Um gênio. Coração. E... Olha o que que tem ali. Tá vendo um brilhinho meio... Meio suspeito? Então, ó. Pegamos a vida. Certo. Quase três mil pontos redondos. Ah, por pouco, não ficou... Tudo bem. Vocês viram que é um caminho bem melhor, né? Aqui, ó. Pegamos a tão falada lâmpada E bônus Gema Gema Jafar Esse bônus Pra eu platinar no Retroartivement Foi o bônus que eu mais tive dificuldade Por causa dos morcegos Então É só você treinar Que dá certinho Mas fazer sem ser V-State Essa parte que é chata Mas tudo bem Parece que os morcegos Eles são meio que Mortais Eles ficam num frame meio que de invencibilidade Aqui você pula E jumpa, jumpa e slide Cuidado com a pedra Olha a pedra Cuidado Aí matei Vou lá de novo Lá vem os morcegos de novo Ai, sabia Tem que atacar eles Bem em cima do frame Assim deles É muito chato Como você tem que atacar Infiéis Vocês tocaram o tesouro proibido Agora vocês nunca mais verão a luz do dia Abu, o que foi que você fez? Abu, o que foi que você fez? Escapada Vamos escapar A fuga Essa tela Eu adoro ela Eu sei que tem gente que não gosta Mas eu acho ela muito legal A ideia dela Você tá numa caverna de lava Tudo quer te matar É bem interessante Inclusive Ali embaixo Tem umas Não sei se vocês conseguem ver Tem uns quadradinhos ali Deve ser da produção do jogo Mas tudo bem Olha a pedra Olha a pedra E Pegamos um bônus Um coração E Uma gema Mais um coração Essa tela tem bastante Terceiro coração Já mal comecei a tela Essa tela tem bastante Cuidado com as pedras Que caem do teto Aqui ó Dois corações Que o jogo sabe Que você vai precisar Olha a pedra Aí aqui ó Gema Aqui é o local de farming Olha a pedra Pra ponto da conquista Do Retro Achievement Você vem até aqui ó Olha a pedra Pega E vai pegando todos os itens Dá muito ponto E tem o local Que eu vou ensinar Onde que você tem que morrer Pra ficar dando Respawn da vida Tá Pra pegar a conquista Lá Acho que são 500 mil 50 mil pontos 500 mil pontos Eu não me recordo já De quantos são exatos Né Mas Ó Hum Acho que eu vou ter que morrer aqui Pra mostrar pra vocês É Eu esqueci que Essa fase Não tem checkpoint Tá Então Você começa ela sempre Do começo Mas tudo bem Vou morrer pra vocês Pra poder mostrar Onde que fica a vida Aí quem quiser ir Para as conquistas Do Retro Achievement É só Pôr sem ser vistente No normal E Ficar morrendo Aqui nesse lugar Que eventualmente Você pega Todas as conquistas Tá Certo Sobe aqui Ah Como que eu subo aqui É só você pular E apertar pra cima Tá Mesmo parecendo Que não dá Pra ele agarrar Ele agarra assim Ó Tá Consegue agarrar Normalmente Olha Olha a pedra E Jumpa Olha a pedra Jumpa Boa Jumpa Pegou tudo Mais um bônus Pra nossa coleção E Seguimos em frente Vocês estão vendo Aquela vida ali O certo é Você Cair E morrer Tá Tipo isso Aí você vai voltar Sempre E vai ter sempre Oito vidas Então O que que isso quer dizer Você vai ficar Farmando ponto Aqui nessa tela Infinitamente Tá Se eu não me engano Tem um outro ponto Mais pra frente Que tem uma outra vida Também dá pra levar Até um pouquinho Mais pra frente Mas eu fiz Com o ponto dali Tá Leva um tempo Leva um tempo Mas Não é nada Assim Absurdo Não é nada Demais Olha a pedra Aí vocês podem Me perguntar Mas aí O aproximatela Dá mais ponto Só que se você Morrer três vezes Você passa Dela automaticamente Eles te consideram Meio burro Pra passar E eles deixam Com que você É Passe Não é automático Ok Pegamos Espera A bolinha Tá Espera ela estourar Pra poder passar Aqui Aqui Ó Presta atenção Vai ter algumas áreas Que tem umas Poças Ó Espera ela estourar Porque se ela pegar No seu pé Você não consegue Pular Tá Isso é importante Olha a pedra Vários corações Vários corações E ó E conseguimos fugir Da caverna Meu povo E eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Eu tenho sete chances E tenho setenta e sete gemas Olha só que coisa Então vou encerrar Esse vídeo Por aqui Pessoal Mas eu espero Que vocês tenham gostado Novos inscritos Da Elite Sejam todos Muito bem vindos Eu espero Que vocês gostem Do conteúdo E do ambiente Do canal Um beijo Pra todo mundo E tchau Tchau